Vamos lá. A casa é sua. Sexta é o bicho. Pois é, hoje Sexta é o Bicho tá diferente, a gente vai falar sobre pet, só que pra chegar nesse assunto nós vamos falar primeiro sobre comida de humanos. É um aplicativo de entrega de comida e a Tati, o que que tem isso a ver aí com o mundo pet? Pois é, Tô Tó, eu vou te explicar. Você conhece o aplicativo Clique Comida? Um aplicativo de delivery, né? Uma franquia que chegou em Três Lagoas há alguns meses e tem o serviço de delivery de comida. O detalhe é que uma parte do que cada franqueado fatura é destinado às instituições sem fins lucrativos que cuidam de animais abandonados em cada uma das cidades onde há essa franquia. Aqui em Três Lagoas, esse trabalho aí que a gente já citou, né, de responsabilidade social já existe. Quem tá aqui pra falar sobre esse assunto é o Iago Carneiro Godói, que é proprietário da franquia do Clique Comida aqui da nossa cidade. Bom dia, Iago. Seja bem-vindo. Bom dia, Tati. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo espaço. Imagina, sempre um prazer. E a gente tá falando, né, Totó, responsabilidade social. Como é que funciona essa destinação, Iago? É, e como você disse, né, em todas as cidades onde o Clique Comida se instala, esse é um modelo padrão de que a gente trabalha. Nós sempre destinamos 5% do nosso lucro, né, do nosso faturamento mensal a título de rações pra essas ONGs. Poxa, que legal. Sim, exato. E aqui em Três Lagoas não seria diferente, né? É uma das campanhas das quais a gente mais se orgulha. É um dos motes, assim, do Clique Comida. A gente carrega isso como padrão pra todo lugar onde a gente vai. Muito legal. Quando é que chegou em Três Lagoas? É, nós estamos passando pela fase de prospecção, né, dos estabelecimentos aqui. Estamos buscando os estabelecimentos parceiros. Estamos tendo uma resposta excelente dos estabelecimentos aqui em Três Lagoas. A gente tá sendo muito bem recebido. E o aplicativo está previsto pra começar a rodar agora no começo de março. Na primeira, segunda semana de março é a nossa previsão pra que esse aplicativo já esteja rodando, né? Então, assim, estamos passando por essa fase de prospecção. Ainda não estamos liberados pra fazer pedidos dentro do aplicativo. Mas todo mundo vai ficar sabendo assim que já estiver rodando. Com certeza. Mas a gente tá falando de uma empresa que chegou há pouco em Três Lagoas, mas ela existe já há um bom tempo, né? Conta rapidamente a história dela. É, a empresa surgiu no interior de São Paulo, né? Um aplicativo regional. Ele surgiu em Oswaldo Cruz. É uma cidade perto de onde eu moro, inclusive. Mas a gente já tá instalado aqui em Três Lagoas há mais de 10 anos, né? Nós temos outros empreendimentos aqui. Um escritório de advocacia. Inclusive, eu também sou advogado. Também trabalho nessa área. Então, eu já tenho trabalho aqui, já faço um trabalho aqui em Três Lagoas há bastante tempo. E aí, a gente resolveu trazer uma novidade pra cá, né? Um novo empreendimento. Diversificar, né? Isso, diversificado. Muito bem, muito bem. E aí, a cidade é legal isso porque a gente traz inovações, né? Sim, claro. Muito bom pra cidade. Claro. Por aqui, já ajudou aí o pessoal já? As ONGs aqui já receberam alguma coisa? Eu sei que, como você disse, não tá implantado ainda, né? Mas, como a gente ainda não tá rodando, né? A gente ainda não tá tendo faturamento aqui na cidade. Então, ainda não foi feita uma doação. Mas, a gente já decidiu que nós iremos fazer uma doação por conta, mesmo assim que o aplicativo entrar no ar. Opa! Então, na semana que vem... Não vai nem esperar o faturamento fechar. Não vamos esperar. Nós já vamos fazer uma doação pra elas. Isso, é legal. E também pra gente fazer uma divulgação, né? Então, provavelmente, na semana que vem, nós vamos estar andando aí pela cidade, tirando umas fotos, todos uniformizados, com ração, levando pra elas, fazendo um videozinho. Pra que a gente possa mostrar pra todo mundo que isso realmente acontece, né? Que não é só uma fala pra entrar na cidade, pra conquistar um público e aí depois acaba deixando de lado. Você me mandou um video? A gente consegue ver o video? Sim, tá aqui. De uma entrega que já ocorreu em alguma outra cidade. Onde que foi essa? Isso, essa foi lá na cidade de Oswaldo Cruz, né? Que é a cidade modelo, onde a gente já tá instalado há mais de três anos. E é uma das entregas que é feita mensalmente. Eles, inclusive, se propõem a fazer essa entrega a cada duas semanas, né? Duas vezes durante o mês, assim, pra ir pra essas longas que eles têm a parceria lá na cidade deles, né? Você falou há três anos, né? A gente lá em Oswaldo Cruz. Nesse período aí, você tem uma ideia de quantos quilos de ração ou de remédio, não sei? Sim, lá em Oswaldo Cruz já foram doados mais de duas toneladas dentro desses três anos. Mas só no último ano, que foi o ano que o aplicativo deu um boom, assim, né? Foi o ano em que foi doado mais de uma. Mais de uma tonelada foi doado. De tanto que arrecadou. Isso, exatamente. E aí, quando... Desculpa, Tô. Não, não, tudo bem. Continua. Continua que vai nessa linha de raciocínio, que eu já vou entrar no outro lance lá, porque eu tô vendo aqui que é um lance de comida. Isso muito me interessa nesse momento, que o estômago começa a conversar comigo. Certo. Quando você cita que o ano passado teve esse boom no aplicativo, você associa isso à pandemia, mais tempo em casa, as pessoas ficaram, o isolamento social, pediram mais comida pelo delivery e aí aqueceu esse setor? Isso, eu acho que isso, assim, foi uma coisa determinante, né? Pra que isso acontecesse. Porque a partir do momento que todo mundo fica mais em casa, todo mundo quer pedir comida em casa. Verdade. Até por questões de segurança, né? A gente recomenda cada vez mais que as pessoas fiquem em casa, que saiam só pra fazer o necessário. Então, receber em casa comida, bebida, o que for, o que você quiser, né? Cada vez mais importante, cada vez mais... Eu confesso que tinha uma certa restrição em relação a isso, sabe? Mais por uma questão de educação. Certo. Tipo, porque se eu posso ir pegar, porque eu peço pra alguém trazer, né? Mas eu tô vendo que isso é uma tendência, que virou uma maneira, uma cultura hoje em dia, ainda mais aí, como a Tati lembrou aí, da pandemia, que a gente tem que ter essa coisa do isolamento social, né? E o delivery vem trazer justamente essa comodidade, né? E eu já comecei, inclusive, a gostar muito disso. Sério? Eu já comecei a responder o meu conceito. Comecei a me render o delivery, porque a gente consegue tudo, né? Sem sair de casa. Inclusive, em todos os segmentos, né? Não é só sobre comida. Cada vez mais a gente percebe deliveries que surgem aí, abrangendo tudo e qualquer coisa. É, não tem muito a ver com o assunto, mas quando você cita, me veio aqui a mente, quando você cita de vários setores, muito antigamente, principalmente em cidades pequenas, havia a entrega de condicional, né? Lojas de roupa mandava. E isso acabou, né? O medo de furto, encarecia fazer esse transporte. E hoje em dia, voltou com tudo, mais o serviço da pandemia. Mas voltando a falar aqui sobre esse trabalho social que vocês têm, de onde que veio esse interesse solidário? Porque ele não nasceu junto com a marca, ele veio em algum momento. Como é que foi essa transição? É, na verdade, né? Com a evolução da marca, sim, a gente foi chegada a uma conclusão, que eu particularmente concordo muito, como franqueado, né? De entender que a partir do momento em que a gente vive, cada vez mais as empresas que não pensarem em responsabilidade social, que não engajarem com alguma coisa nesse sentido, tendem a ir perdendo espaço e ficando pra trás. Então, a gente traz isso como um diferencial e como um ponto muito forte da nossa marca, que a intenção é focar muito nisso, inclusive, né? É, porque a gente não tá sozinho, né? Então tem que pensar no coletivo, né? Exato. As empresas que pensarem com responsabilidade social, cada vez mais são as que vão ter espaço dentro do mercado, né? É verdade. E só a ração que é doado? Ou vocês fazem também entrega de medicamento, casinha, roupinha pra cachorro? Certo. Quanta coisa que dá pra doar? É, é verdade. Como início, assim, a própria franquia nos estabelece que a doação seja feita em ração, né? Comprada de um dos nossos parceiros, porque a gente coloca o pet shop também, né? Dentro do nosso aplicativo. Então, a gente pode pedir comida não só pra gente, mas também pro nosso pet. Pra mim é ótimo. Traz um saco de 10 quilos de ração. Como é que eu vou carregar 10 quilos? Exatamente. O cara leva pra mim. Então, de início, a gente recebe essas orientações, né? Mas aqui na cidade, a gente ainda tá estudando como que a gente vai trabalhar isso. Nós já nos dispomos, inclusive, a trabalhar com, talvez, um voucher, passar pra elas, pra que elas tenham a possibilidade de retirar na loja o que elas precisarem, né? Porque a gente entende que não é só a ração que é necessário, tem outras coisas que também são essenciais pra elas, né? A gente já pode baixar o aplicativo? Já? Já? Sim, claro. O aplicativo já tá disponível. A cidade de Três Lagos também já tá disponível. A gente tá realizando o cadastro dos nossos parceiros. Então, lá dentro ainda não tem todos os estabelecimentos que a gente já fechou, né? A parceria. Mas, com o tempo, a gente tá cadastrando. Então, a partir desse final de semana e semana que vem, a gente vai pegar esse cadastro pra fazer bem em massa, assim, e cadastrar todos os estabelecimentos que já são parceiros. Então, agora, já em março, a gente já pode usar o clique comida pra comer. Garantir a janta. É, exato. Eu tô querendo aqui. Quem mora sozinho sabe que vida é. Totó, se você não descongelar o bife... Não tem janta. Não tem janta. Não tem janta. Exato. É bem por aí mesmo. E, às vezes, a gente chega nessa tribulação do trabalho e tudo mais e não dá tempo. Delivery salva. Quando você lembra... A barriga já tá arrancando. A fome já apertou. Já apertou. Pra gente encerrar, Iago, tá chegando em Três Lagos agora, esse momento ainda inicial, né? Embrionário da marca. Mas vocês já fizeram a decisão, né? Vão ajudar alguma instituição? Já tá indefinido? Ou, na realidade, é mais abrangente? Como é que tá esse diálogo com essas instituições? É, nós já entramos em contato, né? Com algumas das instituições aqui. A gente percebeu que tem bastante gente aqui que trabalha nesse sentido, né? E uma das pessoas com que a gente já tem a parceria fechada são as protetoras, que acho que talvez sejam as maiores aqui e elas são regularizadas, né? Que é uma das exigências da franqueadora, inclusive, que a gente fecha sempre parceria com o pessoal regularizado. Então, assim, nós estamos dispostos a ajudar o máximo de pessoas possíveis dentro da nossa capacidade. Mas com as protetoras já estamos com a parceria fechada, já conversamos com elas, elas já estão sabendo. Então, já tá resolvido com elas e elas até se dispuseram a fazer esse repasse para algumas outras ONGs que não são regularizadas, né? Que também precisam. E elas vão dar esse suporte. Sim, com certeza. Show de bola. As protetoras sempre sabem como trabalhar e é legal elas receberem esse incentivo aí, Sim, com certeza. Porque o trabalho deles é muito legal. Exato. Tá jóia. Mais alguma pergunta? Não, não. Eu só vou começar a baixar o aplicativo. Clique em comida. Clique em comida. Clique em comida. Obrigado.